Almoço pronto em minutos pra você não perder o descanso de domingo. Deixa o like e vamos conferir. E pra começar a receita, em uma assadeira grande eu vou untar com bastante azeite. E agora a gente vai começar as camadas. A primeira é de batata que já está cozida, tá bom? Aí eu também vou dar uma temperadinha nela com sal só pra acertar, tá? Venho fazendo uma outra camada com calabresa em rodela. A calabresa está crua. Agora também eu tô colocando ovo cozido assim cortadinho em rodelinha, tá? Coloquei bastante azeitona preta. Azeitona tá sem o caroço. Aí coloquei também cebola, milho e bastante cheiro verde. Gente, não tem regra. Use os ingredientes que você mais gostar. Coloquei mais azeite por cima de todo mundo. Cobrir com creme de leite. E se você preferir, também pode vir com um pouquinho de queijo parmesão. Leva pro forno 20 minutos no forno pré-aquecido a 200 graus. Gente, isso aqui fica uma delícia. Só precisa de um arrozinho branco e nada mais. Salvei o seu almoço de domingo? Então deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber que você gostou. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo da Gi e tchau, tchau!